Boa tarde a todos. A gente vai dar início, então, à segunda reunião do Laboratório de História Regional Patrimônio. Como a gente combinou na semana passada, retrasada, a gente vai começar agora a discussão dos textos, né? Que a gente definiu, eu, Cláudia e Suzana, como textos que seriam interessantes da gente discutir aqui por tratarem da temática da história regional, em primeiro lugar, e depois das questões subjacentes, digamos assim, ao Laboratório, né? Que é a questão do patrimônio, claro, né? Da memória, da identidade, né? Das identidades, da questão da história, da instituição de história regional, da questão da agricultura, do meio ambiente, enfim. Todas as temáticas que estão atreladas a essa, ao projeto inicial do LAI. Então, agora a gente vai começar com esses dois textos, né? Que são, que eu não trouxe aqui, História Regional, Dimensões Teóricos Conceituais, da Reguinze... Ih, eu tenho muita dificuldade com esse nome. Reguinze... Ana Luíza. Ana Luíza, é, vamos tratar com intimidade, né? Ana Luíza Reguinze... Enfim. Que é de 99, né? Que é de 1999. E também o verbete na enciclopédia em áudio, escrito pelo Rocaiolo. Que a primeira edição dessa enciclopédia é de 1977, né, Suzana? Sim, a edição que nós estamos usando é de 86, eu acho. Que é uma versão em português que foi bem difundida. Então, mas é dos anos 70. Tá. Que a ideia, inclusive, que a gente comentou no primeiro encontro, foi trazer esses dois textos justamente para mapear o debate em torno do conceito de história regional, né? Do conceito de região, em primeiro lugar, e, consequentemente, de história regional. Porque quando a gente pensa nesses campos da história, né, enfim, história política, história social, história econômica, a gente tem que sempre pensar que são em focos dentro da história, né? Que o historiador opta por trabalhar. E que eles necessariamente estão falando desses conceitos primordiais. Então, quem faz história política tem que se perguntar sobre o poder, né? O que é o poder, né? Qual é a categoria de poder que está trabalhando? História econômica e economia. História cultural e cultura. Então, história regional, a gente... A primeira questão é pensar a região, né? Que região é essa que a gente está pensando em trabalhar. Então, esse texto que é da década de 70, originalmente, né? E esse outro, que é um pouco mais recente, mas que também está dentro de um outro contexto, né? Da década de 90. Acabam ajudando nesse sentido de a gente entender que existe uma discussão muito mais ampla do que simplesmente colocar a história regional como história local, por exemplo, né? Então, ou história de um local. É pensar realmente em região como um conceito polifêmico, um conceito complexo, né? E que pode significar, portanto, várias coisas. Então, eu acho que, enfim... Eu acho que essa é a questão inicial. E aí, cada historiador vai tentar definir, né? Optar qual é a percepção de região que vai adotar no seu trabalho, a partir de uma leitura teórica. Não sei se... Isso só para introduzir a questão. Isadora, agora que você fez essa introdução, eu queria colocar também um objetivo secundário que começa, que nós comentamos na reunião passada, que começa com esse debate, que é uma parte do nosso projeto de extensão. Qual seja, nós estamos aqui dispostos a discutir textos, a debater, a analisar, e o que é que nós vamos produzir, entre aspas, de concreto desses debates. Então, nós pensamos, eu, Cláudia Isadora, quando dá a elaboração do projeto, e um dos produtos dentro desse projeto de extensão seriam aulas. Então, a nossa ideia é que, desde hoje, todo mundo, todos vocês que fazem parte, os alunos especificamente, que fazem parte do nosso grupo, consigam idealizar, pensar, numa aula sobre região para ensino fundamental, ensino médio, que a gente elaboraria a partir, ou de um tema de estudo pessoal, e aí, tendo esses textos discutidos como uma base, ou unicamente em cima desses textos. Então, a nossa ideia é que, ao final desse primeiro bloco de debates de texto, lá em agosto, cada um de vocês consiga propor uma aula. Da mesma forma que alguns de vocês já fizeram para o TCC da licenciatura, elaborar um plano de aula, aquele modelo básico de plano de aula, a gente até colocou no projeto um modelo, com introdução, objetivos, metodologia, dinâmica de aula, depois a gente passa para vocês. A ideia é que, daqui a dois meses, lá no final de agosto, quando esses textos todos tiverem sido discutidos, cada um de vocês propõe uma aula com cada uma de nós, como uma espécie de orientadora para essa aula. Então, que ao final do nosso projeto de extensão, lá em dezembro, a gente consiga criar uma espécie de apostila, uma cartilha, com 10 ou 12 aulas sobre história regional para serem usadas no ensino fundamental e médio, porque as nossas crianças, nossos adolescentes não estudam isso dessa perspectiva. Então, a gente poderia estar oferecendo aulas com essa abordagem. Então, pode ser história regional de campus, história regional do norte fluminense, baseado no que a gente está analisando e debatendo aqui, e de um objeto de estudo que vocês queiram especificamente. Então, a ideia é que, depois desses vídeos sejam revistos, os debates sejam ouvidos novamente, para que a gente consiga elaborar, pelo menos, um bloco de 10 ou 12 aulas com essa temática, ok? Tá certo. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? A gente vai voltar a isso ao longo desses encontros. E como a Suzana falou, a gente vai trabalhar muito nesse sentido de uma orientação também, com cada uma de nós. Então, vocês não vão estar sozinhos nesse trabalho. Bom, eu, enfim, a gente começa cronologicamente pelo texto do Ron Caiolo, que é o primeiro. Pode ser, eu acho. Pode ser. Suzana quer dar a palavra? Pode ser. Você já trabalhou bastante com ele. Eu fiz um fichamento sobre o Ron Caiolo. E, assim, eu não quero me estender muito, mas eu uso os verbetes da Enciclopédia Einaldi desde a minha tese. Então, esse volume, que é o volume 8 da Enciclopédia, especificamente, cujo título do volume todo é Região, ele vai fazer uma análise de vários conceitos. Região, paisagem, espaço, ambiente. E ele dá uma noção do que esses pesquisadores estavam entendendo no momento sobre a temática. Então, o Marcel Ron Caiolo, ele é um urbanista e geógrafo francês. Nasceu nos anos 20. Mas, dentro dessa enciclopédia, os verbetes são escritos por historiadores, por climatólogos, por vários especialistas de várias áreas. E eu sempre me questionei essa questão de como a gente trata a palavra conceito região com outras palavras. E aí, sempre, para o meu estudo, sempre vinha à mente a palavra fronteira. Fronteira como uma espécie de linha. E fronteira não é uma linha divisória. A fronteira é uma região. Porque a região de fronteira tem especificidades. Cada região de fronteira. Então, isso me chamou muito mais a atenção para a importância disso da região. Porque eu estava me propondo a trabalhar com uma ilha. Em tese, poderia chamar a ilha de região, mas era uma ilha muito próxima ao continente. Então, eu iria incluir o continente fronteiriço como parte dessa região Então, essas questões começaram a me instigar, a pesquisar. E o Ron Caiolo me ajudou muito nessa delimitação. Quando eu fichei, fiz anotações sobre o texto dele, eu levantei alguns pontos. Então, a gente tem que levar em conta que ele é um geógrafo e um urbanista. Que escreveu nos anos 70. Primeiro ponto que tem que ser considerado. Então, a primeira coisa, ele já diz que as noções provenientes da linguagem comum para classificar, para definir região, são extremamente imprecisas. A gente pode considerar a superfície terrestre, a divisão dos estados nacionais. Podemos classificar uma série de outros itens como elementos da região. Mas, ele cita algo que é importante, que é como nós simplificamos. A gente tem, durante muito tempo, tratou região como um tema da geografia. E ele cita os geógrafos gregos, que dividiam entre geografia e corografia. E para quem trabalha com esses temas, já encontrou várias corografias brasílicas. Eu trabalho com uma corografia da ilha de Santa Catarina, no século XIX, muito interessante. Então, dá para ter uma ideia de que não é tão simples. Não dá simplesmente para padronizar a definição de região. Então, se nós partirmos do texto... Só para pontuar, a ideia de corografia, no século XIX, ela é muito importante, né, Suzana? Inclusive, no Colégio Pedro II, existia a cadeira de corografia brasileira. Então, que está dentro, claro, de uma lógica de poder, ligada à constituição também dos estados nacionais. No caso, o Brasil estava se constituindo como um estado nacional independente. Então, é engraçado porque, hoje em dia, a gente não tem isso, né, da corografia. Realmente, a gente associa esse conhecimento do espaço à geografia, né? Tudo simplesmente, né? A coisa da geografia física, da geografia nova. Como ele mesmo fala, como se região fosse uma extensão de espaço. Pronto. E eu entendo por região a mesma coisa que a Isadora, que é a Cláudia, que é o Iago, que é a Bruna. E, independente dos nossos trabalhos e das nossas abordagens, a região vai ser sempre a mesma. E é isso que não é. Porque a gente não está falando de um lugar específico. Nós é que vamos atribuir as especificidades para um lugar e aí vamos fazer a análise, né? Como nós já comentamos na nossa primeira reunião, na apresentação das linhas de pesquisa do laboratório. É dizer, uma região política não necessariamente tem os mesmos contornos de uma região econômica que não tem necessariamente os mesmos contornos que uma região ambiental, que uma região climática. Então, quais são as variáveis que a gente vai considerar para realizar um estudo? E acho que o norte fluminense, e essa própria classificação norte fluminense já é o primeiro exemplo disso, né? O que é o norte fluminense? O que é o norte fluminense hoje e o que é o norte fluminense no século XIX? Especialmente se a gente pensar que o norte fluminense, especificamente São João da Barra e Campos dos Goitacazes, pertenceram à comarca do Espírito Santo durante um tempo. Como é que era essa divisão? Era sul do Espírito Santo ou era norte do Rio de Janeiro? Então, que região é essa, né? É, e vai falar muito também da questão da identidade, né? Porque muda completamente você, enfim, se sentir pertencente do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Essas divisões, né, que você falou da fronteira, eu fico pensando naquela discussão da Alsácia e da Lorena lá na França, né? Que é tão importante por conta das guerras todas, né, que envolveram França e Alemanha, que passa de um estado para outro, né, de uma nação para outro. Então, ora eles são franceses, ora eles são alemães, né? E como que isso vai levar a uma reflexão muito interessante, inclusive das causas análises, né? Que surgem ali, né? O Marquinhos e o Luciano Feve trabalham ali naquela região, né? Em Estrasburgo, né? Então, assim, essas noções de região, né? Como você está falando, acabam tocando muito na questão da identidade, né? Como é que a gente se vê? Não é puramente dizer, ah, eu agora sou francês. Tá, mas o que que isso comporta, né? Eu agora sou norte-cluminense. Ou, sei lá, o que é do Espírito Santo. Nem sei, né? O que seria do Espírito Santo. É. Pois é. E aí, só para, enfim, para você estar falando, mas eu fiquei pensando também, se no outro texto fica também muito claro, é essa noção de que a região, para o historiador, durante muito tempo, ou para a maioria dos historiadores, é tida como um dado, né? Como um dado quase que naturalizado mesmo, né? Ela não é questionada, não é problematizada. Ah, eu vou trabalhar com, enfim, a literatura boêmia do Rio de Janeiro do cientista. Esse Rio de Janeiro, ele não é problematizado, né? Esse lugar, por exemplo, do cientista, não. Eu, justamente, o meu questionamento está mais em outras questões que permeiam o meu enfoque. Então, assim, que também não é errado, né? A gente aqui não está dizendo que todo mundo tem que fazer história regional, não é isso? Não. Mas é entender que também a região, ela também é uma construção, né? Uma construção, nesse caso, do estudioso que vai se debruçar sobre ela, né? Enfim, ele pode trazer a tona essa problemática para mostrar a região não como um dado concreto, finito, mas como algo que também é elaborado pelo estudioso. Nessa questão, é importante, pegando esse eixo do que a Isadora está falando, é importante a gente lembrar que, durante muito tempo também, se pensou em história regional como história do interior, dos sertões, né? Exatamente. Quase nunca das grandes cidades, né? Do espaço urbano. Isso é caro para a nossa discussão, porque o Rio de Janeiro sempre foi visto como história, história, né? História do Brasil, né? História do Brasil. História do Império. Exatamente. A história regional são essas histórias mais afastadas, que levam a gente a entender, a fazer a relação, primeiro, com lugares de fronteira, né? Ah, regiões de fronteira, é história regional. Lugares afastados, história regional. Sertões, história regional. E o Rio de Janeiro, ele é o centro administrativo ali, eu estou falando da nossa realidade do Sudeste, né? E, principalmente, para campos. Mas a gente pode pensar também em Minas, Belo Horizonte, Vila Rica até o século XIX, né? O Preto, que era capital até o século XIX, Nordeste, tudo isso se convencionou a fazer uma contraposição entre a cidade e entre a história do Brasil, história do mundo, história da cidade e história regional. Isso, para a gente, fica um problema. Mas se a gente, que quem estuda, por exemplo, a história de campos, do Espírito Santo, né? Vai se deparar com essa barreira, digamos assim, da história do Rio de Janeiro, como se fosse a história de tudo, né? Lembrando lá do trabalho muito importante do Ilmar Roloff, quando ele fala de história regional, ele está falando do Rio de Janeiro, né? E aí a gente não consegue... Claro que é uma discussão muito importante, mas ainda fica assim, meu Deus, mas que história regional é essa? É o Rio de Janeiro com os seus engenhos, né? É o Rio de Janeiro ao norte, é o Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba, e aí essa discussão de história regional é muito relativa por conta disso, né? E acho que esses primeiros trabalhos colaboraram para construir essa ideia, né? Essa dualidade. Eu acho que a sala de aula, o livro didático também enraizou isso. Um exemplo pessoal, eu tive uma aluna, Thaís, ela foi minha aluna no mestrado, e depois nas ciências sociais, quando eu trabalhei num programa de pós-graduação em ciências sociais, depois ela foi fazer o doutorado na antropologia, e ela era do interior, do interior, do Brasil, não me recordo qual o estado, e ela veio para o Rio de Janeiro, para a capital, para fazer um mestrado. E um dos livros de debate na nossa disciplina era o Sertão Carioca. E ela ficou impressionada, ela, como assim o Sertão Carioca? Eu venho do Sertão, estou vindo para a capital, para o centro, e aqui também é Sertão? Como assim? Então acho que a gente naturalizou muito separar essa coisa, litoral, Sertão, capital, regiões do interior. Então isso dá, e muitas vezes isso é tratado como uma diminuição dessas histórias, que não são a história ao redor do trono, ao redor da corte, né? É isso. E é muito complicado. A gente estava até, eu acho que o Cláudio até mandou para a gente aquele comentário, né? Que a pessoa começa a estudar a história, daqui a pouco está vendo o recurso médio. E aí como, enfim, eu trabalho muito no século XIX, eu acabo olhando muito para o século XIX, né? Então, eu lendo esse texto do Rocaiolo, enfim, a gente não está aqui comprando página por página dele, porque eu não ia ter intenção, mas eu pensei muito no sucesso do empreendimento imperial mesmo, né? De consolidação do Estado Nacional. É no princípio de que a gente olha o regional como algo menor em relação ao nacional. É uma hierarquia mesmo, né? Então, assim, quando a gente fala, até isso, né? Vai trabalhar com história regional. A sensação que se tem é o que você realmente está fazendo. É um pouco o que ele fala aqui, né? É como se você pegasse um ponto em relação ao todo, né? Logo, o que é o central? É o todo, né? E, na verdade, é isso. A própria Constituição do Estado Nacional, isso que a gente está falando tem muito a ver com isso, né? Essa centralidade no Rio de Janeiro. O André Nunes Azevedo trabalha muito com isso, né? Essa ideia de capitalidade e centralidade no Rio de Janeiro. também é uma construção, né? Não é algo dado. Foi um projeto político vencedor do centralismo, né? Na primeira década da região. Muita barreira, muita discussão, né? Conflitos. E não foi fácil. Não foi algo dado, natural, né? Então, vai se arrastar até Vargas, né? Vai se arrastar até Vargas, essa discussão, né? Exatamente. Com muito tempo. E a própria... Eu acho que tem uma questão de... Ai, desculpa, Rita. Não, não, pode... Tô depois, Bruno. Não, pode continuar. É uma discussão interessante que a Zara puxou. Acho que isso está também numa dificuldade de entender a história regional como uma metodologia, né? A gente já tem uma superação, assim, da microhistória. De não entender de que ela é uma história inferior ou mais irrelevante nesse sentido. Mas a gente tem algumas barreiras em relação à história regional nesse sentido, né? De entender de que é uma história... Muitas ainda. Mais irrelevante. Ou que, enfim, só avalia as especificidades de um certo lugar. Não tem como fazer, tipo, um... Enfim, uma relação com o todo, né? Com a história... Porque, enfim, é possível fazer história regional e fazer uma comparação com a história nacional. Possível. Claro, claro. E acho que, tipo assim, acho que é uma dificuldade de entender a história regional como uma metodologia, né? Que as pessoas tenham uma certa dificuldade. Já não tem mais em relação... Ou algumas pessoas ainda têm a microhistória, né? Que tinha esse mesmo estigma de uma história menor, de uma história pequena, de uma história mais irrelevante. E, enfim, é uma questão a superar. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou sobre essa questão de como é vista a história regional. Agora fala, Adriana. Não, é porque você tocou até num ponto, porque eu já escutei na UF que história regional um aluno assim, desequilibrado. Que falou que história regional... Está gravada. Era microhistória. É meu amigo. E, assim, mas falando com esse conceito de diminuição mesmo. Você faz microhistória, tipo... Porque você não estuda a capital, você não estuda o império, você não estuda as relações. Mas como se a gente fizesse uma microhistória... Primeiro, uma coisa que não tem nada a nem ver com a outra. Não, porque nem é a microhistória, a microhistória, né? É. É uma história pequena mesmo, não é a microhistória, né? Exatamente. Mas é isso que eu estou falando, que pega até um conceito para diminuir. Tipo assim, como se a gente... Tipo assim, sem microhistória. Como sem microhistória não pode ser nada. É um desconhecimento, né? É um desconhecimento, uma irresponsabilidade estar falando isso. Porque existem estudos de anos e anos, de décadas e décadas. A gente está vendo aqui, inclusive, né? Está vendo. É o que a gente está falando lá do memezinho que eu botei lá para a Suzana e para a Isadora, né? Estava aqui estudando Marx e vi que precisei ver Hegel, depois precisei ir a Hilme, depois me vi no final tendo que traduzir pinturas rupestres. Achei aquilo o máximo. E aí a gente, pum, encontra com o conceitozinho e já acha que sabe tudo, já acha que é marxista porque leu o Manifesto Comunista e vamos embora, né? Enfim, não é assim, né? A gente precisa... Eu sempre falo isso, gente. Eu tenho que falar porque, enfim, isso me incomoda muito. Ah, quer dizer... Ler o Manifesto já seria uma grande coisa, mas a grande maioria das pessoas sequer passou da orelha. Esse é o maior problema. O conceito de microhistória, o conceito de história regional, você tem que fazer ou passar o raio-x, entender o que está sendo discutido, como o Paulo Vitor disse, né? É questão de metodologia. E aí, confundir microhistória com uma coisa pequena no sentido de ser menos importante, porque a microhistória já tem uma grande tradição, já foi discutido, rediscutido. É claro que eu conheço grandes historiadores que ainda não aceitam, não gostam, entendeu? Mas isso é questão de escolha de metodologia, né? Mas, enfim, a gente precisa estudar, se aprofundar para saber as diferenças, como que o conceito foi pensado, quais as metodologias. Isso é muito importante, entendeu? Essa discussão, assim, eu lembro muito da questão da biografia, né? Só fazendo um parênteses, né? É muito parecido quando alguém vai estudar, por exemplo, uma trajetória individual, né? E hoje também existe um campo enorme sobre a biografia histórica, né? Uma biografia problematizadora, crítica, né? Aquela biografia do século XIX, enfim. Ou a biografia que ainda tem hoje, mas escrita por não historiadores, que tem outro apreço, outro objetivo, né? E aí, eu já escutei isso, porque uma amiga fazia um trabalho desse, né? De trabalhar com uma trajetória individual, quer dizer, um recorte dentro de uma trajetória individual. E aí falavam assim pra ela, mas é muito mais fácil fazer isso, né? Porque você tá trabalhando com um só. Olha que loucura, né? Então, assim, é como se a vida humana, né? De um indivíduo fosse simples, porque é uma pessoa só, quer dizer, é uma coisa quantitativa, né? Eu vou trabalhar, sei lá, com o Brasil e você vai trabalhar com o povo. É, entendeu? Como se desse conta de todas as vidas brasileiras naquele ano. Exatamente, exatamente. E, assim, não levando em conta toda essa discussão, esse debate que existe, é extremamente complexo você trabalhar com uma biografia individual. E é extremamente complexo. Na verdade, assim, tudo é muito complexo se você tem seriedade, né? Como historiador, né? Mas você encara esses debates teóricos todos. A gente vê que tudo é muito complexo. E aqui ninguém tá dizendo que não é pra fazer história nacional, né? Mas, Isadora e Cláudia, eu acho que isso que a gente coloca também tem a ver com a nossa formação como país. e como... Onde é que as pessoas se formavam? Onde é que as pessoas estudavam? Onde é que estavam as universidades? Da onde partiam os estudos? Então, se nós pegarmos os trabalhos realizados desde os primeiros cursos de humanidades nas universidades brasileiras, eles partem das grandes cidades, das grandes capitais, olhando pro interior. Quer dizer, você tá sentado no trono olhando pro interior. Então, você vai fazer uma leitura top-down. Você vai fazer uma leitura daqui, da capital, Rio de Janeiro, como é que eram as relações lá do norte fluminense ou lá do sul do Brasil com a capital do império, com a capital depois da república. Então, eu acho que também tem muito a ver hoje isso que nós estamos fazendo com a interiorização do ensino. Quer dizer, especialmente da ciência e da pós-graduação. Nos últimos 20 anos, a gente tem uma quantidade de trabalhos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, escritas em outros lugares que não as capitais, que é muito saudável. Porque você tem pessoas que vão fazer uma análise a partir de um outro... É um prisma. Você tá vendo de um outro ângulo. É a mesma história do Brasil. O que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo a história do Brasil. Não importa se eu trabalho com o sul do Brasil, se a Cláudia trabalha com Minas Gerais, ou se qualquer outra pessoa vai trabalhar com Pará ou com o estado do Nordeste. Isso é a história do Brasil. Mas qual é a nossa perspectiva? E aí, eu acho que, afunilando, dentro dessas múltiplas perspectivas, quer dizer, o ângulo de observação, você vai escolher uma abordagem. Que pode ser uma abordagem política, uma abordagem econômica, no meu caso, uma abordagem de história ambiental. Então, você vai destacar alguns elementos que um outro historiador não vai destacar. Não significa que você tá fazendo algo menor que ele, só que tá fazendo diferente. E eu acho que a gente, fazendo isso com qualidade, insistindo, água mole em pedra dura, a gente vai mostrar que dá pra sim se produzir bons trabalhos sobre a nomenclatura história regional, que são história do Brasil. ou que são histórias de outro país, enfim, não necessariamente do Brasil. A região ultrapassa essas fronteiras nacionais, especialmente se nós pensarmos em regiões de fronteira, em regiões ambientais de fronteira. Os biomas não respeitam os marcos territoriais do Estado-nação. As pessoas que vivem em regiões fronteiriças, não só do Brasil com outros países, mas entre Estados, não necessariamente porque você, do outro lado da rua é Minas Gerais e você mora em São Paulo, que você não pode ter nenhuma relação identitária, que é o que o Ron Caiolo chama de, que é um elemento importante pra esta região, que é a psicologia. Então, acho que isso é também importante considerar. Até porque, quando você fala essa coisa da nação, voltando, né, é a gente pensar que a nação também é uma região construída, também é história regional se você partir desse pressuposto, né, eu fico pensando naquele conceito que também entrou num certo lugar comum que é do Comunidades Imaginadas do Benedict Anderson, né, e é isso, né, em Minas Gerais, o que é a nação? O que são os Estados Nacionais ali, o Iago? São Comunidades Imaginadas, né, são redes simbólicas, né, de poder, essa coisa da fronteira, né, esse espaço de fronteira é riquíssimo da gente pensar em tudo isso, essas questões identitárias, essas questões... Eu fiquei até me perguntando isso, né, no caso do texto, do outro texto da Ana Luísa, né, que é muito curioso da gente perceber como que a história regional em determinados lugares, em determinadas regiões, parece que ela faz mais sentido, né, parece que ela parece mais, e eu penso muito isso em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, né, essa coisa do Rio da Prata e etc., aquela região ali meio Uruguai, meio Argentina, meio não sei o que, que meio que parece que já é um questionamento muito latente ali, né, então, esses estudiosos aparecem muito também nesses lugares, eu não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que como é uma questão vivida na própria experiência, digamos assim, existe esse olhar mais focado que a gente, por exemplo, não digo a gente da UF Campos, né, mas a gente que vem do Rio de Janeiro, né, região metropolitana do Rio, não tem, né, porque realmente a gente traz para a gente essa ideia de que a gente está no centro do Brasil, né, que o Brasil é aqui, que é uma loucura também, né, que é uma loucura, como Suzana. Exatamente, e aí a Suzana falou, né, das universidades, que é um momento essencial mesmo, né, até para a noção de uma profissionalização do historiador, da formação do historiador, mas aí eu volto lá no HGB do século XIX, né, que era a mesma perspectiva, vamos pensar a história do Brasil a partir aqui do Rio de Janeiro, então, assim, vocês aí nas mais diversas províncias do país, mandem documentos, né, mandem trabalhos, criem instituições com gêneros, tipo assim, apadrinhadas por nós, mas qual é a ideia? É que essas histórias regionais, né, isso aparece nas atas do HGB, elas juntas, elas vão formar a história nacional, né, mas uma história nacional que está sendo puxada, eu acho que até o Sérgio Buarque tem um conceito para isso, né, forças centrífugas, alguma coisa assim, né, puxada pelo Rio de Janeiro, né, então, vamos catar aqui, não só no Brasil, né, quer dizer, essa pesquisa ela era feita também em outros países, né, essa ideia de você criar um grande arquivo localizado no Rio de Janeiro para escrever a história do país, né, então, assim, é pensar também nisso, quer dizer, a nação, o Estado Nacional também são construções, né, e essa relação de hierarquia que a gente sente que existe ainda até nessa, nesse senso comum, digamos assim, acadêmico, né, de, ah, você vai fazer história regional, né, ou você, né, essa noção, e ele fala um pouco isso no texto, né, o Rocaiolo, né, essa coisa, história regional em relação a quê, né, porque é isso, né, essa região, ela é retirada de algum lugar, né, mas é retirada de que forma? a gente já está falando que não é natural, não é uma fronteira física, né, sei lá, tem, como você falou, a ilha de Santa Catarina, poderia ser, né, que é uma região natural, enfim, delimitada naturalmente pela água, sei lá, que é uma ilha, mas não é isso, é mais do que isso. Ou também política, né, é, essa ideia do Estado-nação, né, principalmente a partir do século XIX, como você disse, do IHGB, ela tem muito disso, né, das fronteiras politicamente demarcadas, e é justamente isso que se tenta superar. Eu queria chamar a atenção por uma coisa que foi dito entre Suzana e Isadora, mas já passou à frente, eu queria retornar, que é a questão dessa, da questão da história regional, dialogar com a história nacional ou até com a história global, não há nenhum tipo de contraposição nesse aspecto, né, e aí eu chamo a atenção para a gente observar a importância dos caminhos, né, de como esses caminhos foram importantes, para amarrar essas diversas regiões. A gente não está falando, eu não estou falando aqui, mais uma vez, de regiões politicamente delimitadas, estou falando da região que a gente, como historiador, vai pensar como pesquisador, né, vai delimitar a partir de identidades, a partir da economia, da história ambiental. Mas, mesmo assim, é importante a gente entender como que essas diferentes regiões se comunicavam. Por que eu estou falando isso? Voltando nessa questão do Rio de Janeiro e do seu entorno, né, da questão, da centralidade do Rio de Janeiro, da importância urbana do Rio de Janeiro. Diversos autores, né, eu vou citar alguns aqui, o próprio Ivan Velasco, o Alcir Lenharo, para ir mais profundamente, mostra a importância dos caminhos para abastecer o Rio de Janeiro, né, e aí a gente pensa, o Rio de Janeiro é central, é sede da corte, mas não vivia sem essas relações comerciais políticas com outras regiões, né, a gente vê que campos dos Goitacazes tinha relações comerciais para abastecer o Rio de Janeiro, Salvador, inclusive, Espírito Santo, principalmente a região ali de São João del Rey, em Minas Gerais, abastecia o Rio de Janeiro, e esses caminhos vão se emaranhando, né, e mostram essas ligações. Então, pensar a história regional também é isso, é pensar de como essas regiões que o historiador concebe, né, que o historiador vai delimitar através lá do seu arcabouço teórico metodológico, como que essas regiões se comunicam com outras regiões e até mesmo com o mundo delimitado, com o mundo então conhecido da época, né, e aí passa muito por essas discussões mais recentes sobre história global, né, que a maioria das pessoas que leem, só estão no início lendo, eu ainda estou lendo sobre isso, acham que a maioria acha que a história global nega a história regional e nega a microhistória, mas não é assim, né, existe principalmente a ideia de histórias emaranhadas, né, que vai pegar essa circulação entre regiões, entre países, enfim, né, entre cidades e vão observar, alargar essa, 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 essa observação, entendeu? Então não há contradição entre a delimitação de uma dada região que o historiador vai pensar e a comunicação que essa região tem, né, via terrestre, via marítima, via fluvial com outras, outras regiões e até com, com, uma concepção de espaço mais alargada. Perfeito. Suzana, você estava no, você estava numa trajetória de reflexão e eu acabei te interrompendo sobre o Rancaião. você tem mais alguma coisa que você queira pontuar? Não, é só essa ideia, essa ideia da, da, da psicologia. Porque também a gente só se reconhece como pertencente a uma região ou se identifica com determinado lugar você se contrapõe a outro. Então, esse conflito, ele acaba forçando essa dita identidade regional. Então, de novo, Campos, quais eram os interesses de Campos dos Goitacazes em pertencer ao Rio de Janeiro e não ao Espírito Santo? Como é que era essa relação? Como é que é você também como um pesquisador de história regional se perceber como fazendo a história de um determinado lugar para contrapor ou para fazer uma análise comparada? Eu fico pensando agora, por exemplo, o trabalho de pesquisa que eu estou terminando, espero logo, o projeto que a Bruna participa e que a gente está tentando trabalhar com agricultura e água, água e agricultura no norte fluminense. Então, a participação do Rio Paraíba do Sul na vida urbana e agrícola do que a gente está chamando de norte fluminense. O nosso norte fluminense na pesquisa ele é uma região que não é a região política que a política administrativa adotada hoje, porque a gente engloba regiões como Natividade, como Laje do Muriaé, porque para o nosso estudo essas áreas são importantes se a gente vai pensar em abastecimento de madeira, em o que o Rio Paraíba do Sul escoava. Então, se nós pensarmos isso e pensarmos, por exemplo, na pesquisa específica da Bruna sobre o canal Campos Macaé, a gente está falando de transportes no século XIX, a gente está falando de abastecimento do Rio de Janeiro, mas não só do Rio de Janeiro. Então, a partir de uma análise pontual, a gente está trabalhando questões que podem ser trabalhadas em muitos outros lugares do Brasil. Transporte, abastecimento, estradas, indústria madeireira, enfim, a própria mudança, a modernização agrícola do século XIX, que se falou muito dessa modernização agrícola a partir do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha a sociedade auxiliadora da indústria nacional que se reunia para debater essas coisas, mas a gente pesquisando percebeu que lugares como o Campo dos Goitacazes tinham pessoas muito preocupadas com isso, lendo, pesquisando, publicando em jornais, publicando livros sobre modernização agrícola e que, por ser uma pesquisa, uma produção realizada no século XIX em Campo dos Goitacazes, ficou durante muito tempo ao largo das análises sobre modernização agrícola no Brasil. O que se falava? Se falava do Rio de Janeiro, o que se produzia aqui, o que se escrevia aqui. Então, acho que essa abordagem também é importante. Quem está se propondo a fazer essa história regional é entender que ela está necessariamente dialogando com questões, não sei se a palavra não é questões maiores, mas são questões corriqueiras. Se falava em transporte em todos os lugares, em vias de transporte, em estradas de ferro, em canais para escoamento de produção agrícola. Só que fazer essa análise pontualmente, eu acho que ela lança muito mais luz, porque você está estudando a partir de um caso uma dinâmica que acontecia em todo o território nacional, ou pelo menos em grandes, em grande parte desse território. acho que tem uma discussão muito legal que vocês levantaram em relação a esse não isolamento. Isolamento, acho que eu não sei se é a palavra certa, mas essa não contraposição entre um espaço maior e um espaço mais delimitado com uma região. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a questão dos discursos, das identidades, tem determinadas ocasiões que uma depende da outra. Eu estou pensando aqui, por exemplo, no caso do, pegando uma, um texto que a gente debateu lá em América, América 2, sobre a construção da identidade americana. Como que a construção da identidade americana, ela teve como ingrediente essa ideia de ir para uma região específica, a questão da expansão do Oeste. Ou seja, você vai para uma outra região interior e, a partir dessa ida, você acaba construindo valores que identificam a nação como um todo. Então, ou seja, há um diálogo aí muito legal. O Fred é dos missionários, né? Isso, então. O Fred... Não é missionários, é os... Enfim, tinha até um filme sobre isso. Enfim, continua que eu vou lembrar. historiadores do século XIX que acabam fazendo essa construção. não, por exemplo, o Frederico Turner é um desses historiadores, que levanta essas características. O americano que vai para o Oeste, ele demonstra essa característica de um americano... desbravador... Desbravador, self-made man, empreendedor... Exatamente. É isso aí. Então, ou seja, é a construção de uma identidade a partir de uma... de um diálogo com uma região específica, vamos assim dizer. Uma identidade. Que é uma região... Que não é uma região delimitada, porque o Oeste, para o historiador Frederico Turner, é onde os americanos expandissem. Então, poderia ser não necessariamente um território americano, podia ser o mar, podia ser outros territórios. Então, é muito interessante esses diálogos, que a gente pode construir a partir disso. E é sempre essa noção de quem que está falando, do olhar de quem que promove essa região. Eu lembro do Eduardo Said, que tem aquele orientalismo, em que ele fala que o que é o Oriente? O Oriente é uma construção do ocidente. Não é uma região geográfica. É verdade. Nem termos de identidade. Aqueles povos que estão colocados nessa região, eles não se reconhecem como pertencentes a uma coisa só. Como uma identidade única. que eles são incrivelmente distintos. Então, na verdade, é esse olhar do outro que dá a um determinado lugar, a uma determinada região, essa conotação diferente do que ele é. Então, eu sempre gostei muito dessa definição que acho que vai nessa ideia também. O Oriente como construção do ocidente. Isadora, eu quero já incluir a Ana Luísa Raquenzigel no debate. Porque eu acho que, além de a gente... Ah, eu já estou incluindo também há muito tempo. Eu só queria dizer que uma das primeiras coisas do texto dela que me chamaram muito a atenção e que eu acho que é muito interessante é... Eu queria compartilhar com vocês um exemplo. Eu comprei esse livro na minha graduação, num sebo. Ele é bem... Se você parar para pensar, ele é bem pretencioso, né? História da civilização ocidental, Do Homem das Cavernas até a Bomba Atômica, do Eduardo Macnaldo Burns. Meu Deus! Não sei para quem a gente está fazendo história, né, gente? É! Isso aqui é um dos volumes. São dois volumes, tá? Não vamos... Mas é um livro... É um livro de seu tempo. É um livro de seu tempo. É um livro que foi publicado em 75. E ele já estava... Eu comprei ele... A publicação de 75 já na quinta reimpressão. Mas o que eu quero dizer com isso é que a Ana Luísa Rackensigl, ela fala muito disso. Que a história regional é, primeiro, mostrar... Ela usa a expressão esgotamento, que é o esgotamento dessas macro abordagens. Então, a história da civilização ocidental, a história do Oriente, a história do Brasil... Que história do Brasil? Você se propor a dar muitos zooms nessa história do Brasil é perceber especificidades locais, regionais, políticas, econômicas, ambientais, psicológicas, temporais, porque o mesmo lugar pode estar vivenciando práticas hoje que vão mudar completamente daqui a 100 anos. Então, a história regional é assim. Eu acho que é essa... Eu concordo muito com a Ana Luísa Rackensigl. Não é uma história menor, mas é uma tentativa de romper com essas macro abordagens que ainda hoje são escritas. São escritas em histórias. Bons livros. E eles são bons a partir do momento que a gente os identifica como isso. Eles são uma macro abordagem. Você vai ter uma história... Você vai dar uma... É um sobrevoo naquele tema. Porque em um livro não dá para estudar a história da civilização ocidental, do homem das cavernas até a bomba atômica. Não dá para estudar a história das florestas no Brasil de 1500 aos dias atuais. E a gente romper com isso... Eu acho que também é uma das tarefas da história regional. É mostrar que existem muitos Brasis, muitos ângulos para se estudar esse Brasil ou esse mundo. Então, isso acho que é um dos pontos positivos. Eu nunca vou esquecer que o meu primeiro estágio de CENTE no mestrado foi numa disciplina que a minha orientadora ministrava que era oferecida para um outro curso, que era a história geral do Brasil de 1500 aos dias atuais. Duas aulas por semana. Então, a gente ainda tem essa necessidade que a gente acha que existe uma necessidade de ter uma visão geral. da história. Enquanto é um disto, né? É. Às vezes, até o que eles chamam de histórias concisas, né? Vamos trabalhar rapidinho aqui. Faz tudo e está pronto. Eu tinha também anotado isso que você falou, Suzana. Eu ia falar exatamente isso, né? Esse texto que ela escreve, que ela publica em 1999, mas que, enfim, ela apresenta já esse sintoma, a história regional como um sintoma dessa crise. A gente fala muito isso em historiografia, né? Dessa crise dos paradigmas, né? Que não é algo apenas no campo do historiador, né? É algo, enfim, vários autores vão discorrer sobre isso, mas que está presente na sociedade como um todo, né? Enfim, é um momento realmente de reflexão que vem aí da década de 70, 80, mas que no campo da historiografia acaba sendo interessante por questionar esses macromodelos explicativos, né? Então, é justamente isso. Esse outro olhar, eu fico pensando assim, até a partir de tudo aqui que a gente comentou, né? É a gente pensar que essa história geral, essa síntese, essas pretensões que existiam de fazer a grande história, elas também partiam de um lugar, né? No sentido de que elas nunca eram gerais, né? Eu acho que essa que é a grande questão. elas nunca foram histórias gerais. Elas sempre falaram de um lugar específico e para, né? E sobre um lugar específico. Sim. Eu acho que, na verdade, esse momento aí que vem, né? Dessas últimas décadas do século XX, é justamente como você falou, né? Ter essa consciência desse lugar de produção, do que é produzido, e falar, não, isso aqui não está dando conta das questões que a gente tem, né? Então, assim, o marxismo, o estruturalismo, enfim, várias correntes que no campo da história também se firmaram, não estão dando conta. Então, para onde que a gente vai, né? Aí você tem justamente essa coisa que, para alguns autores, é problemática, né? Não só para alguns autores. A gente tem colegas que a gente escuta falar muito sobre isso, né? Que é o fim da história. Quando você abandona a pretensão de síntese de uma história geral e tal, acabou a história. que você está fazendo a história do dedo mindinho do fulano de tal, né? É perfumaria. Eu já ouvi falar isso. A gente está indo em 2020 e a gente escuta falar isso, né? Ah, você vai trabalhar esse recorte, 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 recorte que o historiador faz. Você não está fazendo mais histórias, você está fazendo outra coisa. Porque, imagina, né? Você está ali lidando com uma coisa muito específica, né? E a história, ela tem, teria esse caráter de tentar aprender uma coisa maior. Entra de novo nessa ótica. universal e do particular. Isso é bem iluminista, né? Isso é bem uma tradição iluminista, né? De abarcar a universalidade, né? E é uma discussão recorrente no campo da historiografia, né? Essa coisa do universal e do particular. É universal, é burguês, né? Enfim, é. Entendeu? É o que você também... Mas se falou isso muito também, se falou isso muito também do queijo e os vermes do Ginzburg. Qual é a importância de estudar o moleiro do Friuli? A questão não é estudar o Menóquio. A questão é, a partir deste personagem, é tentar entender a sociedade do momento, a entender as concepções de justiça e de punição, de religião, de... A imprensa, a publicação de uma bíblia em língua vulgar, que não seja o latim. Quer dizer, você está estudando a história social, você está estudando a cultura a partir de um personagem. Ele, na verdade, ele acaba sendo o veículo que vai te fazer conhecer aquele lugar, aquele momento, as conjunturas econômicas, políticas e sociais. Eu acho que não perceber isso é o problema. Não estudar aquele momento histórico, aquela conjuntura através do personagem Menóquio. Então, ainda tem muita gente que eu acho que tem essa dificuldade. Eu percebo isso, já falei com o Isadora esses dias, eu percebo isso na história ambiental. Já me perguntaram se eu fazia ecologia. Então, não, eu faço história, eu estudo história, eu pesquiso história. Só que, eu estou considerando questões do ambiente como parte não determinante, não existe determinismo geográfico, mas existe um condicionante ambiental. Tanto que eu estudo a agricultura, é importante levar em conta o ambiente em que essa cultura está sendo produzida, essa agricultura está sendo produzida. É importante considerar o que tinha naquele terreno antes de ter agricultura e o que foi feito daquilo. Isso é história econômica, basicamente. Só que, a partir desse viés da história ambiental, eu consigo perceber outras variáveis. Porque a história econômica seguiu o viés marxista e abafou todas as outras abordagens como forma de um grande paradigma. E aí, tudo virou o resto. A verdade é essa, né? E aí, não consegue-se perceber essas outras abordagens, essas outras estruturas teóricos e metodológicas, principalmente com a história ambiental, né? A gente vê muito isso. E eu acho que é um silenciamento muito injusto, porque quando eu escolhi o meu objeto de pesquisa, que foi o canal, eu não tinha a dimensão de quanta coisa que tinha politicamente, economicamente, socialmente, as discussões em jornais, porque a gente perde a noção também que o passado, muitas coisas, a gente vive em sociedade. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje das pessoas já tinham antes. Então, assim, quando vai se construir uma estrada no Brasil, quando que se é falado sobre essa estrada? Quanto que a gente vai debater politicamente, socialmente? Então, assim, construções, a gente lida com o meio ambiente o tempo todo, a gente vive no meio ambiente, então não tem como ignorar. Então, quando a gente começa a não... O nosso olho de pesquisador, nosso olho de historiador, começam a abafar essas coisas, a gente perde a noção do próprio... O que é a história, né? Que é estudar o homem durante o tempo. Então, a gente ignora tudo que o homem faz, tudo que o homem produziu, porque a gente ficou nesse viés aí de uma metodologia específica. Então, assim, é muito bom o laboratório, é muito bom esses debates para a gente ampliar a nossa visão, porque a gente vive em sociedade como um homem de 100 anos também vivia. Então, assim, a gente não pode ficar abafando esses problemas que esses homens tinham como a gente tem até hoje. E a gente precisa estudar, ler, analisar, fazer a relação entre os autores, para a gente poder entender, ter um pouco de... Assim, a gente nunca vai ter tudo. Durante a nossa trajetória, não importa quantos anos a gente tem de estudo, de pesquisa, mas a gente está sempre lendo e tentando entender, tentando analisar. A gente não pode ter a pretensão de achar que o estudo já foi dado, ah, eu acabei minha monografia, eu acabei minha dissertação, minha tese, sou doutor, sou mestre e já sei tudo. A gente vê muito isso na academia, né? O buraco é sempre mais embaixo, né? Exatamente, né? Enfim, né? A gente está sempre estudando, conhecendo novos autores, novos conceitos, revendo o que a gente escreveu há 10 anos, há 5 anos, mas a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente está trabalhando, senão vira um samba-lelê. Eu acho que isso que a Bruna falou é bem importante, né? Porque volta naquilo que eu falei no início, né? Dessas caixas que a gente coloca, né? Então, os campos da história, né? Dentro da teoria da história, enfim, quando a gente pergunta, né? Você vai estudar com o que? Ah, com história política, história cultural, essas áreas que a gente delimita, elas são construções que o historiador realizou para, inclusive, tentar dar conta, né? Da complexidade que é você estudar história, né? Só que elas são isso, elas são construções. Então, na verdade, acho que o que a Bruna está falando é um pouco isso. Você tem que perceber que são construções, né? Que você tem outras possibilidades, quer dizer, a partir de um objeto, quer dizer, vocês estão fazendo história ambiental, podemos colocar assim, na grande área da história ambiental. Só que a partir desse objeto, você não vai estar cega para os vários aspectos que rodeiam o que ele é. Então, assim, você vai perceber aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais, né? Eu até brinco muito isso, né? Gente, nós somos seres humanos, a gente não vive em caixinhos. Se eu estou, vou esse exemplo bobo, mas, enfim, todo mundo entende, né? Se eu estou com problema de dinheiro, eu não vou sair de casa. Porque agora ninguém sai de casa. Enfim, eu não vou sair de casa, eu não vou ver gente. Então, isso vai afetar as várias áreas da minha vida, né? A gente não é... Essas caixinhas, elas servem em termos metodológicos mesmo, né? De a gente refletir para justamente tentar, a partir de um recorte específico, dar conta de um problema, né? É isso que a gente faz como historiador, em linha geral. Mas a gente tem que estar atento a essas questões todas. Então, assim, olha como é interessante a gente pensar. Acho que a Suzana até fala muito isso, né? Pensando lá o Brodel até, né? Quando você trabalha com rio, você não está trabalhando o rio da perspectiva da natureza, simplesmente. Você está pensando como que aquele rio interfere nas relações humanas e vice-versa, né? Porque você é historiadora. E aí, só a partir do rio, olha o que o Brodel fez com o Mediterrâneo, né? É verdade. E Suzana é o Mediterrâneo Tupiniquim, né? Estou fazendo com o Rio Paraíba do Sul, né, Suzana? Enfim, então é isso. As coisas estão interligadas, né? O olhar, ele tem esse enfoque para dar conta, para tentar dar conta de algumas questões. O enfoque, ele é importante sim, não é menor, não é diminuir. Não é como se a gente estivesse pegando a história. A história é isso aqui, eu vou pegar esse pontinho só. Nossa, então é irrisório, né? Qual é a contribuição que eu vou dar? Se eu estou trabalhando com esse aspecto tão minúsculo. Aí volta aquela discussão do particular e do geral, que sim, tem a ver com o iluminismo, e vai ser discutido no século XIX, no século XX, e o tempo inteiro, né? O que o historiador faz? Se ele não está aí preocupado com essa relação do particular com o geral. Ele está preocupado só com as micro-relações ou com algo mais geral, né? A gente está vendo aqui que é complexo, né? E que parte sempre dessa escolha consciente, ética, do historiador. Outra coisa também que eu acho importante, Isadora, especialmente para nós aqui, para vocês, que estão nessa fase de formação, de estar concluindo o curso e depois indo para uma pós-graduação, é também tomar cuidado com isso. Porque a gente também não pode virar uma... Ah, eu só estudo norte-fluminense, no caso da Bruna, e aí eu fico alheia a tudo o que aconteceu. A gente tem que entender que essas relações são importantes. E é muito importante nós nos assumirmos. quando a gente começa a escrever um texto que é um texto de história regional, é importante dizer o que você está entendendo por região, qual é a região que você está trabalhando e por que você considera aquilo uma região, quais os aspectos você vai... você está considerando para fazer a sua abordagem. A minha região, ela não é a região do mapa do estado do Rio de Janeiro político-administrativo. mas eu chamo ela de região. Então, eu preciso dizer para o meu leitor o que eu estou entendendo e por que eu estou entendendo isso como região. Ou seja, eu tenho que construir semanticamente a minha região. Eu tenho que justificar por que eu digo que aquilo é uma região para o meu estudo. Eu acho que isso é muito importante. Não perder de vista que ela é parte da história do Brasil. O que eu faço é a história do Brasil. A gente, quando vai cadastrar um projeto ou submeter um artigo, eu fiz isso ontem e como eu estava lendo os textos me preparando, eu fiz essa... O seu artigo se enquadra em que área? História contemporânea, história das Américas, história do Brasil. E aí você... Sim, história do Ocidente, história do planeta Terra. Não, você sempre é obrigada a votar a história do Brasil, né? Eu sou eu. É, é isso. E aí você tem isso. Sim, eu faço história do Brasil, ok? Que não deixa de ser história da América, o Brasil ainda faz parte da América. Mas, essa minha especificidade, trabalhar com o meu norte fluminense, a região que eu estou justificando como, eu entendo isso como norte fluminense no século XIX, ele não está descolado do que estava acontecendo no resto do Brasil no mesmo momento. a gente está falando de ampliação da cultura do café no Vale do Paraíba, num vale mais superior, não nessa região tão baixa do final do Rio Paraíba, mas isso é importante considerar. Eu tenho que considerar a expansão do plantio da cana-de-açúcar, eu tenho que considerar uma série de outras questões que não estavam acontecendo ali, mas que tem total relação com o que está acontecendo. Então, é um caminho de mão dupla, é uma coisa cuidadosa. é você não perceber que você não é uma gavetinha, você não faz só aquilo, que o que você faz tem conexões com todo o resto, porque é uma parte de todo o resto, mas que tem especificidades. E o que você está defendendo é, eu estou tentando estudar a história do Brasil a partir dessas especificidades. Eu acho que é extremamente válido, eu tenho lido trabalhos, especialmente quando a gente dá parecer para artigos de revistas, trabalhos produzidos em vários lugares do Brasil de muita qualidade, muito interessantes, de lugares que há 30 anos atrás não tinham uma universidade, não eram protagonistas na produção de conhecimento, isso é muito interessante. Eu acho que a gente está vivendo um momento que inclusive faz a gente refletir sobre tudo isso, porque, enfim, uma pandemia em escala mundial e como que ela, enfim, a gente está vivenciando isso, uma coisa que aconteceu na China no final do ano passado, e que vai ter em relação com as nossas vidas cotidianas, presente, mudou a nossa vida hoje. Então, quando eu falo essa coisa das caixas e de eu entender que os recortes são necessários, é porque justamente é a forma que existe, enfim, a gente ainda não pensou numa alternativa mais viável atualmente, para levar a cabo o trabalho do historiador. Mas é exatamente isso, a gente, constantemente, a gente vai estar nessa relação com algo maior, não no sentido de que o nosso objeto seja menor, entende? Não é uma hierarquia de valores, mas é um jogo de escalas, como fala o Jack Revel. É um jogo de escalas total. A forma de olhar mesmo, da concepção, de observar, enfim, o objeto de estudo que a gente elenca para trabalhar. Vocês têm mais alguma coisa para comentar? A gente está uma hora aqui online, gravando, basicamente, eu, Isadora e Cláudia falamos mais, de vocês, mas eu queria também um pouquinho da contribuição de vocês. Alguns, eu não sei se alguém já tinha lido esses textos quando fez a disciplina de história regional comigo, mas eu queria, pelo menos, um comentário geral de vocês sobre o que esses textos, dois pequenos textos, totalmente datados, foram escritos no seu tempo. O que vocês têm como percepção deles, rapidamente? É, vou falar, vocês estão me ouvindo? Eu não vou falar muito assim, porque a maior parte da reunião eu perdi, estava a minha internet caindo o tempo todo, então, eu estou meio assim, envolada, assim, né, está travando toda hora. Mas, assim, eu já tinha lido os textos, o primeiro eu não lembrava, assim, direito, acho que eu li muito rápido, mas o segundo é um dos textos que eu mais gosto, assim, do tema, porque quando ela fala, assim, que a história serve, a história regional, até no finalzinho ela escreve isso, ela serve para confirmar ou refutar as grandes sínteses, assim, até agora tidas como válidas, né, assim, é uma coisa, assim, que mais me motiva e por esse campo, assim, porque o próprio ato de você definir a sua região quando você vai trabalhar já é, assim, o fazer história como si, né, no meu caso, eu trabalhei no meu TCC com a história de Itálvona, e ainda estou com os projetos em aberto, assim, para trabalhar, então, além de, porque eu trabalhei com a agricultura e o êxodo rural, na região, só que antes de ir para o tema, eu tive que entender a região, porque o local que eu trabalhei é um assentamento e ele fica entre o município de Itálvora, São Fidelis e Cambuci, ele pertence aos três municípios, é terra do estado e pertence aos três municípios, então, eu fiquei muito tempo para conseguir entender o que estava acontecendo ali, eu ia buscar e não entendi, eu fiquei muito perdida, né, a Suzana foi a minha orientadora, ela lembra, então, antes eu fui fazer isso, então, vou entender o que é essa região aqui e aí, quando eu entendi que eu consegui dar andamento do trabalho, então, a história regional, assim, se eu não tivesse entendido, ainda não entendo bem, mas, assim, estudado o que é história regional, o que é região, o trabalho não tinha saído, né, não tinha ficado um trabalho decente, assim, né, ia ficar, ia ficar mais do mesmo, assim, né, ia ficar aquele trabalho, a história de tal, assim, não ia ficar uma coisa que dê para levar adiante. É, o caso da Alva é isso, né, ela construiu, ela definiu qual era a região dela, porque era uma região entre três municípios, uma coisa que o mapa era muito estranho, ela teve que definir, ó, essa aqui é a região que eu vou trabalhar, independente das divisões políticas administrativas. Os documentos, eles tratavam como, eu trabalhei a fazenda experimental de tal, então, os documentos, eles traziam uma região geográfica que, na realidade, não era mais, assim, no passado era, mas, hoje em dia, não é mais a mesma região, então, o documento oficial não me ajudou muito, assim, nessa questão do espaço, né, então, e até uma coisa que eu peguei uma fala da Suzana, mais ou menos, aí cortou, eu não sei se foi isso que ela disse, que quando a gente vai escrever história regional, interessante definir, porque, assim, por que que alguém que mora no Nordeste vai querer ler meu trabalho sobre tal, município do interior do estado do Rio? Então, é interessante, quando a gente coloca a história regional, o conceito, a metodologia como, como centro, assim, do trabalho, então, ele passa a ser um trabalho, não digo assim, válido, mas que vale a pena ser lido, assim, por toda, né, por toda a comunidade. Eu queria só, assim, antes dos outros falarem, pegar esse gancho da Alba, né, e, enfim, eu tô fazendo, tô disponibilizando lá no canal, a cada 15 dias, sem ser os dias que a gente posta o vídeo do Laír, né, uma série de entrevistas, de conversas sobre teoria da história. e aí, o que a gente toca muito, né, a importância da teoria da história, eu acho, tô puxando pra minha brasa, né, enfim, mas tudo bem, né, é exatamente o que você falou, na verdade, essa discussão teórica do conceito de região é uma discussão teórica e é o que vai dar o tom do trabalho do historiador, né, então, você teve que partir dela pra conseguir construir o seu objeto e conseguir trabalhar com ele. E é isso que você falou, né, que o que faz o trabalho, enfim, ser lido, as pessoas quererem ter acesso a ele, ainda que seja, que fale de outro lugar completamente distante, de um objeto que, às vezes, não é o mesmo da pessoa. É a questão teórica que perpassa tudo, né, então, e aí, nas entrevistas, as pessoas com as quais eu converso, a tônica acabou sendo essa sem eu encorrada, né, que, na verdade, o trabalho do historiador só é um trabalho do historiador por causa da teoria. E isso que a gente tá fazendo aqui é a teoria da história, são reflexões com o teórico. Essas discussões em torno de um conceito apenas de região, que a gente tá lendo vários textos que falam sobre isso pra poder tentar definir o que é região pra cada um de nós, isso é uma discussão da teoria da história, né, então, quando a gente fala que teoria é uma coisa afastada, né, ah, eu não vou trabalhar com teoria, não é verdade, porque todo mundo trabalha com teoria, então, eu achei super interessante isso que você falou, né, porque a gente, pra mim, a teoria é isso, é a orientação do olhar do historiador, né, e você só conseguiu, olha só, pegando, quer dizer, a fonte não te dava isso pura e simplesmente, você teve que partir de toda uma leitura, de uma reflexão pra poder encarar aquela fonte e construir uma coisa que era sua, na verdade, né, enfim, porque a gente também quando trabalha com a fonte, a gente não descreve apenas a fonte, né, a gente faz uma análise e a gente diz coisas e, enfim, escreve coisas que não são apenas o que a fonte tá dando pra gente, né, é muito mais amplo do que isso, só pra fazer a propaganda, tá, vejam, os vídeos estão ficando bem legais. Eu queria colocar, né, com relação aos textos, são textos que eu já tinha lido, né, porque eu fiz a disciplina com a Suzana já há bastante tempo, né, e aí eu até peguei pra relê-los, né, dado o tempo, e foram textos até que renderam um projeto no PIBID, né, na época que eu fazia PIBID junto com o Gabriel, mais um dos orientandos da Isadora, as aulas da Suzana deram inspiração pra gente fazer uma abordagem de história regional dentro do PIBID, né, e aí a gente tem um artigo escrito sobre isso, que recentemente foi publicado num livro através do Júlio Gralha, né, e diversas as reflexões feitas aqui hoje também, com questão de nação, de identidade e de região, também trazem pro meu tema da memonografia do bacharelado, né, que eu tô falando com a Isadora, que é sobre a imigração japonesa, mas aqui na minha região onde eu moro em Macaé, e gera até uma discussão do regional, assim como a Alba também colocou, porque a gente fala que eles chegaram em Macaé, mas hoje em dia a região onde esses imigrantes que a gente coloca como pioneiros chegaram, hoje em dia já é outro município, e aí há uma questão também entre os municípios, né, que o pessoal de Conceição de Macabu diz, não, não chegou em Macaé, chegou em Conceição, não mais não, se você for fazer um estudo de posses municipais, era território de Macaé. Fernando, você, Fernando, você pode depois, quando a gente disponibilizar o vídeo ainda hoje no canal, a gente pode, quando surgirem essas, produções nossas inclusive e tal, se tiver um link do capítulo, você pode colocar no canal, se alguém quiser dar uma olhada no que foi produzido, eu acho que também é interessante a gente mostrar o que a gente já está fazendo com relação a essa temática, tá? Eu tenho também um arquivo em PDF, posso disponibilizar também lá no grupo. Isso, seria bom. Compartilhando o pensamento do Felipe, o meu também, porque aonde estava o Barão, né, que movimentou toda essa questão do canal, ele estava em Saman e a visão dele era para o sertão, para aquela questão do sertão, mas que Saman pertencia a Macaé, mas o projeto meio que parte de campos, então, assim, essa questão da região é muito importante a gente delimitar o que era região, porque os pensamentos eram meio que fluidos, né, naquela localidade, então, assim, não é a história de campos, é a história da região que estava naquele lugar naquela época, então, assim, eu também li, porque eu fiz, né, seguidora da Suzona, a disciplina, então, é muito importante a gente, como historiador, também, colocar isso em pauta, né, colocar as cartas na mesa, igual o Eugênio fala, falar o seu lugar de fala, falar da onde que você está tirando todas aquelas discussões, então, assim, os textos foram muito importantes para o trabalho, eu acho que é muito importante para o resto de todos os nossos estudos, nossas pesquisas, a partir de agora, depois que a gente lê, nossa mente dá daquele bufo, assim, de caramba, é muito além do que eu imaginava. Eu acho curioso, né, como o historiador, ele tem uma facilidade em demilitar tudo que ele se propõe a falar, mas quando o assunto é região, torna-se só um palco, né, no caso, quando o assunto é a dimensão espacial do seu trabalho, é só um palco para os acontecimentos, para os personagens, para essas coisas. Eu acho que é importante frisar aqui, acho que é uma maior contribuição, porque eu também fiz a disciplina da Suzana na época, de história regional, acho que a maior contribuição é entender a noção de região como uma noção histórica, que ela tem um tempo, ela tem uma temporalidade, ela tem um espaço, e que assim como a história, ela se constrói também no presente, né, a gente vai caracterizando nossos trabalhos atuais, né, essas noções de região que vai se transformando com o tempo, né, e a gente pode evocar muitos conceitos sobre isso, até essa própria noção de espaço do Milton, qual o nome? Milton? Milton Santos? Milton Santos, muito obrigado, de que o espaço é essa acumulação desigual entre tempos, né, que existem muitas temporalidades nesses espaços, enfim, que são construções que a gente constrói no presente e que a gente delimita no nosso trabalho, a gente tem parceridade, assim, para delimitar tema, para delimitar a temporalidade do nosso trabalho, e por que não demilitar o conceito de região na qual a gente está trabalhando, né, acho que é, enfim, é uma puxadinha de orelha para fazer algo que a gente já faz recorrentemente, né, que é caracterizar o nosso trabalho, enfim, justificar o nosso trabalho o tempo todo. Parece que essa coisa do historiador trabalhar com o tempo, né, assumiu realmente a definição maior, né, então o espaço é do geógrafo, né, tanto que a gente está vendo que essas discussões de região, elas partem da geografia, né. Acho que faltou para o Mark Bloch falar que a história é a essência do homem no tempo e no espaço. E olha que o Mark Bloch faz isso, né, o Mark Bloch tem, né, essa preocupação constante nos trabalhos dele, né, a sociedade feudal, enfim, mas realmente a gente focou muito no tempo e a gente esquece um pouco do espaço, pelo menos dentro dessa percepção de construir o objeto, pelo menos. Gente, a gente já está quase uma hora e meia, mas vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram pontuar? Eu também não queria tirar, né, a fala dos alunos, já ficam meio ressabiados de participar, né, aí a gente ainda fecha, mas assim, até mais uns cinco minutos, se vocês quiserem falar alguma coisa, depois dessa ninguém vai querer falar, né? Eu fechei a porta, fechei a janela. Bom, gente, eu agradeço isso muito, nós agradecemos muito a presença de todos, foram mais ou menos 18 participantes, né, assim, o grupo da primeira vez praticamente intacto, isso é muito legal de a gente perceber o interesse mesmo de vocês, né, a gente vai se reunir novamente daqui a duas semanas para discutir o texto do Urval, dia 26, dia 26, dia 26 de junho, para discutir às 15 horas também, né, para discutir o texto do Urval, sobre também o conceito de história regional, um texto mais atual, né, mais recente, acho que as duas... Vai falar, né, gente, vocês viram lá o Urval, né, mandei para vocês. Hoje, às 8 da noite. É. Também eu queria pedir para, bem youtuber, né, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscrever, divulguem, a cada 15 dias. Nós temos as reuniões do Laírpe, e nos 15 dias intercalados, a Isadora está disponibilizando os vídeos das entrevistas do projeto dela, que se chama Quem Tem Medo de Teoria, que está ficando muito legal, eu assisti o primeiro da semana passada, gostei muito. E, então, as visualizações são importantes, é mostrar o nosso trabalho, é mostrar o que a gente está fazendo, e depois vocês vão poder usar esses vídeos para preparar os planos de aula, enfim, para rever coisas, isso pode ser muito interessante para todo o grupo, ok? Foi um prazer revê-los. Foi um prazer, gente. Abraço em todos, fiquem bem. Estejam todos vivos até daqui a dia. Isso, por favor. É importante.